No Rio de Janeiro, um tiroteio na Baixada Fluminense termina com um homem morto e uma adolescente ferida. A menina de 14 anos é mais uma vítima da bala perdida no Estado. Um sábado com uma lanchonete de portas fechadas. O crime aconteceu quando os comerciantes se preparavam para encerrar o expediente. Na parede, marcas de tiro. No chão, cápsulas. De acordo com testemunhas, ao descer a porta de ferro, o segurança Wanderson Ferreira Gomes, de 41 anos, foi baleado e morreu no local. Uma adolescente de 14 anos também foi atingida. Segundo familiares, a menina estava numa praça próxima à lanchonete quando foi baleada. Ela foi trazida para este hospital em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O tiro atingiu o pescoço dela e a bala está alojada na coluna cervical. Ela segue internada, até o momento, sem previsão de alta. Segundo a plataforma Fogo Cruzado, só nos primeiros 30 dias deste ano foram registrados 294 tiroteios na região metropolitana do Rio. 83 pessoas ficaram feridas e outras 81 morreram. 27% mais mortes que as ocorrências de janeiro do ano passado. No caso de Duque de Caxias, a divisão de homicídios da Baixada Fluminense investiga se os criminosos tentaram roubar a lanchonete ou se houve um possível acerto de contas.